E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity dando sequência a nossa série do Shoot'em Up. Nesse vídeo vamos fazer aqui o respawn do player e vamos fazer ele perder vida também. Então vamos abrir aqui o script, vamos abrir o script do player. Aqui no script do player eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova função. Vai ser pública, porque ela vai ser acessada de outros objetos. Vamos chamar de respawn. E aí aqui quando entrar na função de respawn, a gente vai diminuir o número de vidas dele. Acho que eu não criei ainda o número de vidas. Não, a gente ainda não criou o número de vidas. Vamos deixar aqui como público o número de vidas, do tipo inteiro, vamos chamar de lives. Vamos deixar um valor padrão aí de 3. Aí se vocês quiserem iniciar com mais vidas, vocês podem mudar lá depois. E aí quando entrar aqui a gente pega vidas e diminui, menos menos, aí ele vai diminuir de 1. E aí a gente verifica se o número de vidas é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, a gente vai entrar na função para ele dar o respawn. Se não for, ou seja, se for menor do que 0, a gente vai fazer o game over. Então a gente define aqui o número de vidas para 0, para ele não ficar o número de vidas negativo. Vamos criar aqui uma variável também para controlar se o nosso player está vivo ou está morto. Vamos colocar ela aqui como private, do tipo boom. Vamos chamar de isDead. Vamos iniciar com o valor padrão de false. Aqui a gente passa isDead para verdadeiro. Aí a gente vai criar uma função de game over. Eu não vou fazer o game over por enquanto, vou fazer o game over depois, mas é bem simples. E aí antes eu estava desativando o box collider, só que se desativar o box collider ele dá um erro com alguns inimigos. Se a gente destruir ele também, ele pode dar algum erro também com alguns inimigos que ficam procurando pelo player. Então não é interessante a gente destruir o player. Eu vou simplesmente desativar o sprite dele. Então eu vou precisar também de uma referência aqui, ao sprite render. Vou chamar de sprite. Aqui no start a gente referencia ele. O que a gente já está acostumado a fazer aqui com o getComponent. A gente vai pegar aqui o sprite render. Beleza. Aí a gente pega aqui o sprite. Enable igual a falso. Então a gente vai desativar aqui o sprite render dele. E aí depois, quando sair disso aqui. A gente vai definir o número de vidas para aparecer lá na tela. Isso a gente vai criar ainda também. A gente vai criar um outro objeto. Que vai ser responsável por controlar o número de vidas para a gente. Controlar a pontuação também. Ele vai ficar também instanciando os inimigos. Então a gente vai criar esse objeto ainda. E aqui, se ele tiver mais vidas. Ou seja, se ele tiver vidas ainda. A gente tem que fazer ele spawnar. Então eu vou fazer o player sumir. E depois ele spawnar em uma posição padrão. E isso eu vou fazer através de uma corrotina. Então aqui fora, vamos criar aqui uma corrotina. A enumerator. Vamos chamar de spawning. A gente vai colocar aqui isDead igual a true. Por enquanto ele vai estar morto. Então a gente não vai conseguir fazer nada. O sprite render. A gente vai deixar ele como false também. A gente vai desativar ele. A gente vai zerar o level do nosso tiro. Então a gente vai pegar o fire level. Vamos colocar para zero. E aí antes, para não se colidir com os inimigos. Enquanto ele está dando o spawn aqui. Para ele não se colidir com os inimigos e com os tiros. Eu estava desativando o box collider. Mas isso estava gerando alguns erros. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a layer do nosso player. Eu vou deixar ele na mesma layer dos inimigos. Então eles não vão se colidir. Então eu vou pegar aqui o nosso game object. Eu vou pegar a propriedade dele de layer. E aí aqui eu posso passar pelo nome. Só que pelo nome é um pouco mais complicado a gente passar. E eu posso passar pelo valor da layer. O valor inteiro da layer. Aí eu posso vir aqui na unit. A gente seleciona aqui qualquer objeto em cena. A gente vem aqui na layer. Onde tem add layer. Ele vai dizer aqui o número da layer para a gente. A layer do player é a número 8. E a layer aqui dos inimigos. Do inimigo é 10. E do enemy shot é 11. Eu vou deixar ele na layer 10. Do inimigo. Então vamos ver aqui. Game object.layer. Eu vou botar ele na layer 10. E aí eu vou esperar um tempo. Hilt. Return. New. Wait for seconds. E aí o tempo que eu vou esperar. Vai ser o tempo do spawn. E aí a gente pode definir um tempo aqui. Eu vou criar uma variável. Para definir esse tempo. Aí vocês podem trocar lá depois. Eu vou definir aqui ela como pública. Do tipo float. E aí vamos colocar aqui. Spawn. Time. E aí aqui a gente coloca spawn. Time. E aí depois. Desse tempo de spawn. A gente passa. Is dead. Para false. Eu vou mudar a posição dele. Ele vai iniciar numa posição padrão. Então a gente pega aqui a posição dele. Transform. E aí qual vai ser essa posição. Vamos definir aqui uma posição. Então para ele. Vamos criar aqui uma nova variável. Do tipo vetor 3. Vamos chamar de start. Position. Essa start. Position. Eu vou pegar aqui no start. Na função de start. Ela vai ser igual. A posição que a gente iniciar o jogo. Vai ser igual a transform. Ponto. Position. E aí aqui. Transform. Ponto. Vai ser igual a. Start. Position. Beleza. Aí depois eu vou entrar aqui num loop. Para ele ficar piscando. E aí durante esse tempo que ele estiver piscando. Ele vai estar. Ele vai estar invencível ainda. Ele não vai estar se colidindo ainda com os inimigos. Para dar um tempo para a gente. Se recuperar e tal. Buscar uma nova posição. Porque quando a gente morrer. A gente pode voltar no meio de um monte de inimigo. Um monte de tiro. Um monte de coisa acontecendo. Então vamos dar um tempo para o nosso player se restabelecer em cena e tal. E procurar uma nova posição. E aí eu vou entrar aqui num loop. Do for. E aí eu vou de zero. Até o tempo de invencibilidade. Vamos criar aqui também essa variável. Eu não vou colocar aqui como inteiro. Vamos colocar como float. Vamos criar aqui. Uma nova variável. Tipo publica float. Vamos chamar de invencibility time. Vamos voltar lá. E aqui onde está length. A gente coloca invencibility time. E aqui ao invés de i++. A gente coloca i+. 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 0.1. F. Beleza. E aqui simplesmente eu vou trocar o sprite. Se ele estiver ativado eu desativo. E se ele estiver desativado eu ativo. Então a gente pega aqui o sprite render. sprite.enable. Vai ser igual a not sprite.enable. Então se estiver ativado vai ficar desativado. E desativado vai para ativado. E a gente espera aqui um tempo. Yield return. New. Wait for seconds. E aí o tempo que eu vou esperar vai ser 0.1. Segundo. E aí depois que sair desse loop. A gente volta lá. A layer do player. Vamos ver lá a layer do player. A layer do player aqui é número 8. A gente volta lá para a layer dele. Beleza. E a gente habilita aqui o sprite. Porque caso ele saia do tempo de invencibilidade aqui com o sprite desativado. A gente ativa ele. Ele pode sair já ativado. Mas caso ele saia desativado a gente ativa ele aqui. Beleza. Agora a gente chama aqui a função corotina. A gente chama aqui. Se a gente ainda tiver vida. A gente chama essa função corotina. A gente chama aqui spawning. Beleza. Agora vamos voltar lá para a unit. Vamos selecionar aqui o player. Vamos deixar aqui o número de vidas. Eu vou deixar 3. Se vocês quiserem começar com um número de vidas maior. Vocês aumentam aí. Ou então menor. Sei lá. E aqui no spawn time. Eu vou deixar 2 segundos. E no invencibilidade time também. Eu vou deixar 2 segundos. E vamos definir aqui uma posição melhor para ele começar. Vamos deixar mais centralizado aqui. E em x eu vou botar 0. Beleza. Não sei se fica exatamente centralizado. Mas acho que sim. E y a gente pode deixar essa posição mesmo. Então quando ele morrer. Ele vai voltar aqui dessa posição. Agora vamos ver se está funcionando. Só que a gente tem que ir lá no script do Character Life. Que é onde a gente verifica o dano. Aqui dentro dessa função mesmo. Take Damage. Se tiver o componente do player. Ou seja. Se o objeto que foi atingido. Por algum outro objeto que dê dano. For o player. A gente chama a função aqui. Então a gente pega aqui. Get Component. Player. E a gente chama lá a função. Respawn. Beleza. Vamos voltar lá para a Unity. Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se ele morre. Ele voltou. Piscou. Beleza. Agora ele já pode tomar dano de novo. Vamos ver se ele está ficando invencível aqui. Beleza. Ele não toma dano. Agora ele toma de novo. É. Vou voltar aqui. Beleza. A gente ainda não tem o Game Over. Então vamos... Depois a gente cria o Game Over. Mas vamos primeiro criar aqui para mostrar o número de vidas na tela. Para a gente saber quantas vidas a gente tem. Vamos ver aqui em Create. E o I. Vamos criar aqui um Canvas. Beleza. Aí dentro aqui do Canvas. Vamos criar uma imagem. Essa imagem eu vou pegar aqui uma imagem da navezinha do player. Tá. Dentro aqui dos sprites. Retrospace. Eu vou pegar essa aqui. Da nave sem nada. Vamos marcar aqui a opção para preservar o aspecto da imagem. Beleza. Agora vamos... Deixa eu mudar aqui o nome. Vou chamar de Live UI. Vamos deixá-la aqui mais no canto. Superior esquerdo. Vou fazer o seguinte. Vou posicioná-la aqui. Mas eu vou mudar aqui o ancoramento. Eu vou deixar... Vou acertar aqui. Vou puxar aqui mais no canto. Aqui eu vou zerar tudo. Deixa eu ver como fica assim. Desse tamanho. Ele vai se ajustar ao tamanho da tela. Pode dar uma leve aumentada aqui. Aí vocês podem definir aí um tamanho que vocês acharem melhor. E aí agora eu vou colocar um numerozinho aqui do lado. Dentro aqui do Live UI. Vou clicar com o botão direito. Vamos criar aqui um texto. Vou botar aqui zero. Só para ter uma referência. Vou deixar branco. A fonte aqui eu vou deixar 32 do tamanho. Deixa eu acertar aqui. Vou deixar do tamanho igual aqui. Vou deixar aqui do lado. Deixa eu centralizar aqui. Deixa eu ver como é que fica assim. Deixa eu colocar aqui para... Mais para o canto. Eu acho que pode ser assim. Vou chamar de Lives. Text. E agora a gente vai precisar de um objeto que vai controlar a nossa vida. Esse objeto, como eu falei, ele vai controlar algumas outras coisas do jogo também. Como a pontuação. E o spawn aqui dos inimigos. Então, vamos criar aqui um novo script. Vou chamar de Level Controller. Vamos abrir. Como a gente vai mexer lá nos elementos de UI. A gente vai mexer no texto lá na tela. A gente vai precisar importar a biblioteca aqui. De UI da Unity. Beleza. Por enquanto eu não vou fazer o Game Over. Então a gente não vai reiniciar aqui a cena. Mas depois a gente vai precisar importar uma outra biblioteca também. E eu vou declarar aqui uma variável do tipo Estática. Dessa mesma classe aqui, Level Controller. Vamos chamar de Level Controller. Para os outros objetos acessarem tudo que tiver aqui dentro do Level Controller. Através dessa variável aqui. Beleza. Aqui no Level Controller, quando a gente reiniciar a cena. A gente não vai precisar persistir ele. A gente pode zerar ele. Então não tem necessidade de a gente verificar se já tem um outro Level Controller. Aí se já tiver a gente destrói e tal. Enfim. A gente não precisa fazer isso. Então eu posso vir aqui no Start. E já definir o Level Controller como esse objeto. E aí vamos precisar de uma referência. Lá ao texto das vidas. Ser do tipo Text. Vamos chamar de Lives Text. E vamos criar uma função aqui. Vou deixar como pública. Para a gente definir o número de vidas lá na tela. Vamos chamar de Set. Lives. Text. Vamos pegar aqui. Vamos colocar um parâmetro. Do tipo inteiro. Vamos chamar de Lives. E a gente vai pegar aqui o texto. Lives Text. Vamos pegar a propriedade de texto dele. E a gente vai alterar. A gente vai passar lá o que passaram para a gente no parâmetro. Mas ele é um valor inteiro. A gente precisa passar ele para um MyString. Beleza. Bem simples. Por enquanto o Level Controller vai ser só isso. Agora aqui no Player. Vamos voltar lá no script do Player. Deixa eu ver se está aberto aqui. Player. Beleza. Aqui na função de Respawn. Aqui no final. A gente vai chamar lá. A gente vai chamar lá. Level Controller. Level Controller. Set Live Stacks. E a gente passa aqui. O número de vidas da gente. Beleza. Agora a gente volta lá para a Unity. Eu vou criar aqui um novo objeto. Vou criar um objeto vazio mesmo. Deixa eu só resetar aqui a posição dele. Não precisa. Mas é hábito meu. Vamos chamar de Level Controller. Vamos colocar aqui um componente. Componente do script. Level Controller. Que a gente acabou de criar. E aqui nos textos. No texto aqui. Live Stacks. A gente pega aqui. Live Stacks. Beleza. Só que a gente precisa inicializar também. Vamos deixar aqui. Já inicializado com 3. Vamos dar aqui um play. A gente morreu ali. Assumiu a vida. Beleza. Agora a gente não consegue morrer de novo. Não tem mais inimigo. Mas beleza. Já está fazendo aqui. A contagem da vida. E aí se vocês quiserem alterar alguma coisa. Se vocês quiserem que o tempo de spawn demore mais. E o tempo de invencibilidade também demore mais. Enfim. Vocês podem alterar aqui. Aí vocês podem alterar o número de vidas também. Enfim. Aí fica a critério de vocês. Mas aí beleza. Já está fazendo aqui o respawn dele. E está contando o número de vidas. Bem simples. Ah galera. Eu tenho que corrigir duas coisas aqui. Que eu fiz. Ó. Que eu me mexei lá no is dead. Eu criei a variável e tal. Mas ela não serve pra nada praticamente. E outra coisa é no tiro. Porque quando a gente morre. Eu reseto o tiro. Eu boto no valor zero. A gente tem que botar no valor um. Senão a gente não consegue ficar atirando de novo. Então. Vamos vir aqui no script do player. Deixa eu abrir aqui. Player. Cadê? 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 Aqui no Spawning Fire Level. A gente coloca 1. Ao invés de 0. A gente começa de 1. E aí agora. A gente tem que fazer uma outra coisa. Vamos voltar lá. Vamos dar um play aqui pra testar. Porque a gente tem que impedir da gente atirar. Se a gente morrer. E ficar atirando aqui. O nosso tiro se colide com a gente mesmo. E a gente morre. Então. Eu vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Voltar aqui. No Spawning. Aqui na Layer. Ao invés da 10. Eu vou colocar na 11. Só que eu vou também impedir da gente atirar. Se a gente estiver morto. Então aqui. Dentro do Update. Eu só vou fazer isso aqui do tiro. Se. Not. Is dead. Ou seja. Se a gente não estiver morto. A gente pode atirar. Deixa eu colocar tudo isso aqui dentro. Beleza. Aí aqui na Unity. A gente vai vir em Edit. Outra coisa também que a gente vai fazer. Project Settings. Physics 2D. Aí a gente vai. O Player Shot. A gente vai. Fazer com que ele não se colida com Enemy Shot. Agora vamos dar um teste aqui. Beleza. Agora. Ele só volta a atirar quando ele renasce. Beleza. Deixa eu só testar aqui a invencibilidade dele. Ele atravessou ali. Beleza. Ele atravessou ali. Depois se colidiu. Beleza. Beleza. Agora sim. Aí depois a gente faz a função do Game Over também. Não sei se a gente vai fazer no próximo vídeo. Talvez eu faça para. No próximo vídeo para. Spawnar. Os inimigos. Ficar spawnando os inimigos. Enfim. Vou ver ainda. Mas aí. De qualquer forma a gente continua. Nos próximos vídeos. Esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aí o joinha. Se você não gostou. Deixa aí o feedback. Se você gostou. Não é inscrito. Se inscreve aí. Curte lá também a nossa página no Facebook. A gente se vê na próxima. Valeu e fui.